E uma pessoa está perguntando que tipo de humanidade existe no planeta Terra além destes seres da superfície. Nós sabemos que isto que nós chamamos de humanidade, isto é uma corrente de vida que existe no cosmos e esta corrente de vida que circula por todo o cosmos vai manifestando em vários níveis de consciência, físicos e não físicos, em planetas físicos, em planetas não físicos, a humanidade. Então é uma corrente de energia, uma corrente de energia criativa que se manifesta e por onde esta corrente passa surge a humanidade, esta humanidade, isto é, a manifestação desta corrente de energias que é muito misteriosa, corrente cósmica, que ninguém sabe de onde vem nem onde vai parar, mas enquanto ela está circulando manifesta humanidades. Então, neste planeta não existe só esta forma de humanidade que nós temos aqui na superfície, mas existem também formas de humanidade nos níveis sutis de alguns centros planetários, estes centros planetários que nós estudamos. Esta forma humanidade pode se manifestar em níveis sutis nos centros planetários, mas sempre que ela tem uma forma física ou sutil, ela é considerada uma humanidade material. em alguns centros planetários onde existe também humanidade, mas não física, em um físico sutil, então esta humanidade no plano sutil, ela é de cor clara e transmite uma vibração semelhão semelhante aos indígenas da superfície, tanto assim que há almas indígenas que transmigram para esta outra humanidade, aqui neste mesmo planeta. E esta humanidade, esta humanidade sutil, funciona não como esta, mas ela funciona como um elo entre a humanidade da superfície e os reinos sutis da natureza. Então esta humanidade da superfície é muito densa para se comunicar, para fazer contatos com certos reinos da natureza que não são físicos. Então essas humanidades sutis dos centros intraterrenos fazem este elo. Existem para isso, para manter o elo entre a humanidade da superfície e a parte sutil da natureza. Uma corrente de vida conhecida para a humanidade tem a sua manifestação em seres no centro de Iberá. Então Iberá é um dos centros planetários onde existe uma humanidade do nível dos nossos indígenas. Essa humanidade do centro de Iberá é proveniente de planetas e de áreas extrasistêmicas. Então nós temos irmãos aqui na Terra, não no plano físico, que não têm a mesma origem nossa. São humanas, mas vieram de áreas extrasistêmicas para realizar certas tarefas na Terra. E uma das tarefas nossas, dessa humanidade da superfície, é justamente entrar em contato interno com esses outros nossos irmãos, com as outras humanidades, principalmente com as outras humanidades aqui desta Terra, que não são físicas. Então uma das nossas tarefas seria entrar em contato com essas humanidades, para trabalharmos juntos, mas para isso nós teríamos que ter mais vida interior e teríamos que estar mais conscientes do nosso papel aqui. Na página 57 do livro Passos Atuais, tem lá uma nota de seres do interior de uma montanha. O livro Passos Atuais tem umas notícias sobre este assunto. Então, na página 57, tem uns seres do interior de uma montanha. Que vinham de um núcleo interior da Terra e que reavivavam a chama de vida na humanidade de superfície. Não nas pessoas, na humanidade como um todo. Então existe uma humanidade no planeta que está sempre reavivando a chama nesta humanidade como um todo. E isto o nível Passos Atuais revela. E lá o livro mostra uma cena em que esses saiam de uma montanha e depois voltavam. E ali se diz que a humanidade da superfície é uma sofrida árvore humana. Que precisa permanentemente de energia vivificadora. E essas outras humanidades se encarregam de vivificar esta. Agora, a humanidade, nós, a humanidade da superfície, se for considerada do ponto de vista da alma de cada um e do ponto de vista do espírito, é como uma pirâmide. Isto é, a base da pirâmide está numa certa função e depois há vários níveis evolutivos até se chegar no ápice da pirâmide. E esta pirâmide hierárquica, porque existe uma hierarquia na humanidade de superfície também. Uma hierarquia evolutiva. E esta pirâmide como um todo, não só os que estão no ápice, todos, tem a base, a pirâmide toda. Esta pirâmide está no seu conjunto, no seu todo, reconstruindo permanentemente a parte etérica da terra, energeticamente. À medida que as coisas se desgastam, porque há uma parte de desgaste etérico na terra. Então, esta humanidade como um todo, todos os seres da humanidade, formam esta pirâmide e estão permanentemente reconstruindo a terra. Se a humanidade da superfície deixasse de fazer isto, a terra ficaria incompleta. Então, a humanidade da superfície, mesmo sendo quase inconsciente do que faz, do que é e tudo, mesmo sendo inconsciente, assim mesmo, no seu conjunto, ela faz este trabalho energético. E sem este trabalho energético, o planeta talvez não ficasse equilibrado. Imagine, quando esta humanidade tomar consciência das coisas, o que será a sua presença aqui? Porque, do jeito que ela é, ela é muito importante. Sem ela, as coisas se desequilibram. Imagine, quando esta humanidade tomar consciência do seu papel. O que ela vale neste planeta? E o quanto este planeta poderia ainda desenvolver com ela desenvolvida? O que acontece atualmente é que, em todos aqueles pontos que a humanidade da superfície não assumiu, porque não compreende o seu papel, nem sabe o que tem que assumir, Então, tudo isto que a humanidade não faz naturalmente, como acontece, mas tudo o que ela não faz, porque nem sabe o que deve fazer, isto é suprido por hierarquias extraplanetárias que estão aqui presentes de uma certa maneira. E é suprido também por hierarquias dévicas. Então, nós temos nos nossos irmãos devas, e temos nos nossos irmãos extraplanetários de outros planetas, que estão aqui fazendo o nosso papel, enquanto nós não despertamos. Os seres extraplanetários que desenvolvem estes trabalhos que nós deveríamos desenvolver não são conhecidos e não dão notícia da sua presença para os homens, porque isto é um trabalho provisório, é um trabalho até que nós despertemos, até que nós nos demos conta de qual é o nosso papel na vida. Então, estes nos substituem, e é por isso que nós pouco sabemos da vida dévica e da vida angélica. Nós só temos notícia desses tipos de vida, mas, na realidade, nada sabemos. E nem podemos saber, porque eles têm aqui um trabalho oculto. Eles têm aqui um trabalho que deveria ser o nosso. É oculto. Então, por isso que a gente sabe muito pouco a respeito deles. E por isso que a presença deles aqui não é muito conhecida. Aliás, não é conhecida de quase ninguém. Agora, as humanidades evoluídas neste planeta, nos planos sutis e em alguns níveis intraterrenos, existe uma humanidade um pouco mais evoluída do que esta da superfície. E as humanidades que estão em outros planetas e em comunicação com este, são consciências que atraem todos nós para a fonte que nos criou. Então, há humanidades que já passaram do estágio desta da superfície e que atraem os seres desta humanidade da superfície para a fonte, atraem para o alto, começam a atrair para a origem. Então, nós vamos retornando. Todos aqui na Terra conhecem o caminho do retorno. O caminho espiritual é um caminho de retorno à nossa origem, à nossa essência. E são essas humanidades mais evoluídas do que nós que nos atraem, que servem como imã. Então, nós podemos nos erguer para a nossa origem, porque as humanidades mais adiantadas nos atraem. Essas humanidades também, não sendo físicas, claro, fazem o trabalho de reconstrução de todo o nível etérico da Terra e de todo o nível etérico da humanidade também. E esse trabalho de reconstrução pelas outras humanidades vai desde o nosso plano etérico físico até o nosso plano espiritual. Então, essas humanidades, irmãs nossas, mais avançadas, reconstroem aquilo que a gente vai destruindo e desgastando desde o nosso plano físico até o nosso plano espiritual. Antigamente, todas essas informações, porque essas informações estão registradas, não? Em arquivos invisíveis, essas informações estão registradas no éter do planeta. Nós não precisamos ir a um determinado planeta para saber como é a humanidade lá. Porque isso está registrado. Você pode ter acesso a esses arquivos e encontrar esta humanidade nesses arquivos. E esses arquivos invisíveis, no passado, estavam disponíveis para seres que são chamados de rixis. Rixis quer dizer os santos reveladores. Então, isto era revelado antigamente só aos rixis. E os rixis é que ensinavam estas coisas para as pessoas. Mas hoje, esses arquivos, que antigamente eram necessários os rixis, os santos reveladores, para entrarem em contato e para revelarem, Esses arquivos, hoje, podem ser contatados pelo homem de superfície. Isso era fechado e só tinha acesso estes santos. Mas hoje, esses arquivos já podem ser contatados. Não há mais necessidade de rixis na Terra. Não há mais necessidade de santos reveladores. Porque nós já temos entrada nesses arquivos, não? Desde que a gente consiga fazer silêncio no próprio ser. Se nós fizermos silêncio no próprio ser, nós já estamos em contato com esses arquivos. Nós estamos em contato com a história da Terra, com a função da humanidade. Enfim, tudo isto que antigamente havia os sábios para manifestar, para ver e manifestar. Hoje, não há mais sábios, porque nós é que temos que desenvolver isto. Porque já chegou o momento de nós desenvolvermos isto. E se os sábios continuassem aqui, nós jamais desenvolveríamos, porque ficávamos acomodados aos sábios. Então, é por isso que hoje, aparentemente, a humanidade regrediu nesse tipo de conhecimento. Mas regrediu porque não faz silêncio. No momento em que se compreender que o silêncio interno é uma das bases para você viver inteligentemente, porque no silêncio interno, você tem ingresso a essa e a outras coisas, que hoje são muito misteriosas. Tanto assim que, na época moderna, houve seres humanos que penetraram estes arquivos. Vários. E um dos mais conhecidos é Rudolf Steiner. Rudolf Steiner é um ser humano como nós. Não era um grande iniciado. Era um ser humano quase como nós. E que penetrou estes arquivos. Teve acesso a estes arquivos. Para mostrar para nós todos que isto está aberto. Porque antigamente precisava ser santo e iniciado. Rudolf Steiner não era nem santo e nem grande iniciado. E penetrou estes arquivos. Para mostrar a todos que eles estão abertos. A chave para isto é o silêncio. Porque no silêncio, quando nós chegamos a fazer um certo silêncio, todas as imagens que a nossa mente cria não têm mais alimento. O que alimenta todas estas imagens falsas que a mente cria é o nosso desassossego. É a falta de silêncio. No momento em que nós silenciamos, no momento em que nós conseguimos silêncio, estas imagens deixam de ser tão fortes. E aí, se estas imagens gratuitas, criativas, humanas, não tomam a mente, o que vem à mente é a realidade. Já sabemos isto. Então, não trabalhamos o silêncio porque não estamos habituados. E cada vez que começamos a trabalhar o silêncio, encontramos tantas dificuldades que desistimos. E esquecemos de trabalhar o silêncio. Quando é que a gente se lembra que devia estar em silêncio interno? Só quando lê ou quando ouve falar nisso. Normalmente, a gente nem se lembra disto. Que seria a coisa mais importante para você ter realmente clareza a respeito daquilo que teria que ter clareza. Então, a humanidade é esta forma de vida disseminada pelos universos, pelos planetas, em vários níveis de consciência. E ela não se limita, obviamente, a mundos concretos e nem à superfície dos planetas. Neste mesmo planeta, tem outras humanidades não na superfície. Penetrar estes níveis e entrar em contato com estas humanidades, isto é uma das nossas metas como humanidade de superfície. Porque há coisas que a humanidade de superfície só pode desenvolver e só pode conhecer em contato com seus irmãos mais avançados. Então, tudo aquilo que é desenvolvido só pela humanidade da superfície tem um limite, tem um teto. Dali não passa. Para passar daquele teto para desenvolver é preciso contato com outras humanidades irmãs mais avançadas. Vocês veem que nas coisas mais importantes chegou-se a um teto. Quem é que pinta hoje um quadro belo? Ou mais belo do que os antigos? Sempre pior. Mas quem que pinta hoje? Quer dizer, chegou num teto e parou. Parou. Por falta deste contato porque chegou num ponto que ou nós fazemos contato com os irmãos mais avançados para caminharmos conscientemente juntos ou ficamos no ponto em que estamos com a cabeça batendo nesse teto em muitos setores. Haja vista a ciência o que está fazendo. Por falta deste contato por falta de uma luz por falta de uma luz que os inspire por falta de uma outra humanidade que eventualmente já tenha superado todos os pontos desta e que podia estar guiando esta ciência. E por falta deste contato vocês estão assistindo o que acontece. Então, penetrar estes vários níveis de consciência possíveis ao gênero humano e ir conhecendo estes irmãos é uma das metas desta evolução humana terrestre. Hoje é uma meta prioritária. Tudo isto que a humanidade vive buscando, vive se esforçando não sei se isto é prioritário. A prioridade seria entrar em contato com estes irmãos e estes irmãos não impõem a sua presença. Se nós não buscamos isto se nós não estamos abertos para isto se nós não estamos acolhedores à presença deles eles continuam ocultos continuam desconhecidos porque desconhecidos e ocultos eles já têm muito trabalho como se vê. Bem a humanidade hoje este grupo da superfície caminha através de etapas tem uns que não despertaram para estas coisas não despertaram para estes assuntos internos e isto ainda é a maioria da humanidade da superfície encarnada não digamos da humanidade da superfície que está desencarnada porque a humanidade da superfície não está toda encarnada a humanidade da superfície em parte está desencarnada e lá como humanidade desencarnada recebe a sua instrução agora entre os encarnados a maioria ainda não despertou para estes assuntos a maioria ainda não tem a menor ideia a menor noção do que está fazendo aqui agora há uma outra parte da humanidade que está receptiva a tudo isto e que tem intenção de colaborar com a evolução há uma parte que tem intenção de colaborar com a evolução e tem uma outra parte que é uma minoria que vive consciente destas coisas não porque ouviu falar mas vive consciente porque tem vida interior porque tem uma vida interna esses são poucos não se manifestam não se revelam mas se percebe se sente quando alguém tem vida interior isso fica perceptível são poucos mas existem na superfície a humanidade assim como ela é ela é um elo imprescindível para a evolução do planeta porque ela pode canalizar para todos os reinos infra-humanos a energia espiritual e a energia divina se não houver humanidade de superfície reino animal reino vegetal e reino mineral neste planeta não tem como receber energia espiritual e energia divina de forma que a humanidade é o elo a humanidade é esta parte que recebe porque nenhum animal nenhum vegetal e nenhum mineral pode receber a energia espiritual e a energia divina nesta proporção que a humanidade da superfície pode receber que tem isso nela no ser então esta humanidade está aqui como transmissora desta energia e se a humanidade não estivesse aqui não tinha como transmitir esta energia para estes outros reinos é por isso que se diz que estes reinos tem que estar juntos se a humanidade não estivesse junto com estes reinos no mesmo planeta eles não tinham como receber a tarefa da humanidade com relação aos reinos infra-humanos é transmitir para eles esta energia e como nós temos não uma mônada como nós temos uma alma então nós temos na nossa essência temos no nosso interior energia espiritual e energia divina mesmo que não manifestemos isto mas temos e em contato com estes reinos uma parte disto nos passamos agora quando nos pomos a servir estes reinos ou como nos pomos em uma atividade evolutiva através de nós esta energia está fluindo e a energia espiritual e a energia divina fluindo através de nós vai toda para estes reinos é aí que estes reinos entram em contato com ela para um animal para uma planta para um mineral receber energia divina só através do ser humano então a humanidade é este elo a humanidade está destinada a ser consciente destas coisas porque ela é que é o único núcleo consciente os animais não são conscientes disso nem podem ser os vegetais não são conscientes disso os minerais não são conscientes disso e certos níveis do reino dévico também não são conscientes disso a humanidade é o reino consciente destas coisas digamos que a humanidade não manifeste esta consciência mas as mônadas tem esta consciência é que não conseguiram passar isto para nós mas elas têm esta consciência então quando se diz humanidade nós estamos dizendo este grupo de mônadas que eles têm esta consciência e esta humanidade fica no planeta enquanto houver novas leis evolutivas para se manifestarem no planeta porque se não houver a humanidade os outros reinos não podem tomar consciência destas leis então a humanidade toma consciência das leis evolutivas vai tomando consciência à medida que vai evoluindo vai se tornando estas leis então a vibração espiritual e divina desta humanidade vai evoluindo e todo o resto do planeta só recebe isto através da humanidade então para que isto se mantenha continuamente para que isto não se interrompa esta humanidade teria que estar sempre em contato com estas leis com estas questões sempre em contato com isto para ir se aprofundando neste trabalho porque digamos que as mônadas humanas estejam manifestando energia espiritual e divina entre as mônadas do reino animal entre as mônadas do reino vegetal então digamos que estas mônadas estejam manifestando estas energias para as mônadas animais para as mônadas vegetais etc e isto não deve se interromper se nós no nosso nível consciente tomamos consciência disto e aderimos a este processo então o trabalho se amplia muito chegando até no plano físico mas a humanidade perdeu esta noção de que ela tem uma evolução superior a fazer e a humanidade se distrai o tempo todo com isto que ela chama de evolução material em fazer uma casa mais nova em criar uma máquina mais perfeita quer dizer ela fica distraída com isto e pensa que isto é a função dela que você faz uma coisa tanto com carrinho de mão quanto com trator isto faz não é a mesma coisa mas faz e a humanidade se dedica só a isto esquecendo do principal que ela veio fazer aqui que não é isto e é por ter esquecido do que ela veio fazer e de estar cuidando só da parte material de estar cuidando só da tecnologia só do conforto só de melhorar isto que eles chamam de nível social vive só para isto então o resultado está aí é uma desarmonia é uma desarmonia entre pessoas é uma desarmonia entre grupos é uma desarmonia entre países como se vê isto porque a verdadeira consciência não é assumida então nós não estamos aqui para aperfeiçoar as coisas materialmente somente nós estamos aqui para bem outra coisa e só se cuida de coisas materiais de coisas humanas mentais emocionais como vocês sabem vocês perdem o dia inteiro com estas coisas e nem passa pela cabeça de ninguém o que deveria estar acontecendo bom nós teríamos que estar ampliando a nossa consciência não no sentido de construir uma máquina mais perfeita isso é óbvio que acabava acontecendo mas nós teríamos que estar ampliando a nossa consciência procurando ver uma coisa mais em profundidade e não se cristalizar num certo ponto de vista numa certa posição porque a cada momento que passa nós podemos estar numa posição diferente a cada momento que passa nós podemos estar numa situação diferente podemos estar construindo uma coisa diferente mas nós tendemos a ficar presos num momento numa coisa não e com isto nós perdemos a consciência com o tempo do que estamos fazendo aqui como se disse no começo nós temos que reencontrar a nossa fonte temos que reencontrar a fonte de onde viemos porque temos que voltar para lá com mais experiência porque nós temos que enriquecer aquela fonte mas quem está preocupado com este caminho nós estamos cada vez mais preocupados em mergulhar nisto que é terrestre mergulhar nisto que não é a fonte porque isto tudo veio de uma determinada fonte e deve retornar a esta fonte não ficar aqui então cada coisa que você nota cada coisa que você aprende cada coisa que você percebe isto te dá a condição de perceber uma coisa além não de ficar parado ali não de ficar estacionado ali no que você percebeu e se você vai além a uma certa altura você começa a retornar para sua origem levando para sua origem toda essa experiência nós começamos a fazer este processo e até perceber que estamos fazendo este processo é quando nós selecionamos as tarefas que assumimos porque o nosso critério de seleção para as tarefas é que precisamos ganhar dinheiro é que precisamos ganhar a subsistência este é o nosso critério de seleção ninguém pergunta se uma determinada tarefa nos degrada ou nos faz evoluir ninguém pergunta é para subsistência então enquanto nós não assumirmos tarefas não pensando nisto mas enquanto nós não assumimos tarefas positivas em benefício dos demais sem pensar em nós em primeiro lugar mas nos demais veja que estamos um pouco distantes deste caminho então nós temos que assumir as tarefas que são evolutivas são importantes para os outros e para o plano evolutivo então isto é o critério se aquilo não é importante para os outros se aquilo não é importante para o plano evolutivo então esta tarefa eu não quero para mim quem seleciona a tarefa pensando nisto vocês veem até quem entra numa faculdade por que que escolhe aquela carreira será que pensando nos outros ou no plano evolutivo não é ser isso ou aquilo porque vai fazer carreira porque vai se manter porque vai como é a mentalidade é se aquilo está no plano evolutivo ou não e se aquilo você vai ser aquilo para o bem dos outros não para você isto é que está na raiz das tarefas isto é que está na raiz dos trabalhos a partir daí a partir deste princípio nós não íamos ter nenhum problema com relacionamento social então você não tem nenhum problema de relacionamento não é quando você é bonzinho nem quando você é educado e nem quando você aprendeu isso na escola você não tem problema de relacionamento é só quando a sua vida e as suas tarefas e a sua atividade está em função do bem do outro é aí que você tem o correto relacionamento e quando a tarefa a sua vida aquilo que você escolheu fazer com o outro ou com grupos quando isto é em função de um plano evolutivo não em função daquilo que você quer fazer que você quer impor que você acha que é aquilo tem que estar em função do bem do outro então você tem que ver o bem do outro e ali você trabalhar aí você vai ter com ele um correto relacionamento então enquanto por melhor que você faça as coisas se aquilo não está feito exclusivamente pensando no outro e pensando no outro você faz aquilo que é preciso não é então você está pensando no outro você está pensando num plano evolutivo que está num certo ponto de realização a sua cabeça pode estar visualizando o plano muito lá na frente mas não é execuível porque você tem que realizar o plano contando com o nível do outro você tem que realizar o plano se relacionando com o outro e para isso você precisa ver o que o outro precisa não o que você precisa o que você precisa é servir para poder chegar neste ponto de harmonia com as tarefas e de harmonia nos relacionamentos então se vê como todo este trabalho social que se faz nas leis está todo desfocado a maioria está desfocado porque se quer acabar com a miséria acabar com as doenças que está tudo desfocado porque isto acontece durante o trajeto mas a finalidade não é esta a finalidade é você fazer tudo isto em função de um plano evolutivo e o plano da evolução é o bem de todos então esse é o princípio não é querer corrigir um problema social problema social já é a consequência de tudo isto não andar então você fica gastando uma energia à toa porque vai haver cada vez mais problemas sociais à medida que vão ficando mais desfocados mais problemas sociais vão acontecendo bom a hierarquia está presente reestruturando todas estas falhas então naquilo que nós falhamos ou naquilo que nós não conseguimos compreender e não fazemos existe uma hierarquia que nos secunda existe uma hierarquia não só que nos inspira isto é quando nós chegamos no ponto de queremos ser inspirados aí ela nos inspira mas enquanto nós não chegamos neste ponto de sermos inspirados pela hierarquia alguém tem que manter a terra aqui equilibrada e não somos nós então a hierarquia está aqui nos secundando em outras palavras a hierarquia está aqui no trabalho inferior àquele que ela podia estar fazendo aquilo que ela podia estar realizando e esta hierarquia está fazendo também em nosso lugar dentro do possível e vendo que alguns estão despertando e que esses alguns são muito poucos mas em nome de alguns se faz tudo porque basta um ou dois ou três para essas coisas estarem entre eles então se tem um fazendo isto a hierarquia está secundando todos os outros mas nós temos que ter consciência que enquanto a hierarquia está aqui fazendo o nosso papel ela não está fazendo papéis mais avançados aqui mesmo porque nós não comportamos então nós temos que realmente tomar consciência destas coisas temos que realmente tomar consciência enquanto nós estivermos polarizados aonde estamos polarizados enquanto nós estivermos passando o dia inteiro cuidando das coisas que cuidamos a hierarquia tem que estar aqui fazendo o nosso papel e fazendo o nosso trabalho isto é óbvio agora neste caminho neste evoluir a nossa consciência a uma certa altura começa a ficar polarizada na alma no eu superior por isso é que o beabá de todo o trabalho espiritual diz olha você tem o eu superior pergunte para o seu superior peça guiança do seu superior se deixe guiar isto é o beabá isto é o a do alfabeto porque a uma certa altura este eu superior e esta alma vai fluindo pela personalidade vai fluindo pelo eu consciente e aí nós começamos a perceber e começamos a sentir e começamos a nos dedicar com as nossas energias as metas do planeta e as metas da humanidade aqui neste planeta mas no estágio atual nós precisamos do eu superior para nos indicar isto mentalmente nós não chegamos conscientemente com a nossa consciência humana nós não chegamos a perceber o que é que devemos fazer evolutivamente fazer de qualquer jeito fazemos o que todo mundo faz tem gente que trabalha o dia inteiro fazendo essas coisas que fazem então para nós termos uma outra visão para nós termos uma outra atuação há necessidade deste eu superior guiando e aí então nós vamos começar a entrar nessas tarefas vamos começar a compreender essas tarefas então é muito importante realmente que nós tenhamos esse contato que tenhamos essa busca que tenhamos esta abertura para o nosso eu interno para o nosso eu supremo como a prioridade da nossa vida porque basta esta abertura basta esta consciência para ele começar a fluir para ele responder então realmente nós teríamos que aqui tomar uma decisão e ver que rumo tomamos porque se não realmente estamos vivendo como todos porque estamos fazendo coisas que não estão no plano evolutivo e que não é realmente o bem dos outros como poderia ser agora quando nós já estamos polarizados nesse eu superior quando já estamos tentando entrar em contato com esse eu superior vai se abrindo um contato com a mônada um contato com o espírito então nós já podemos estar em tarefas aqui podemos estar em trabalhos aqui que estejam em sintonia com o trabalho evolutivo até de mundos supraterrestres até de partes mais sutis e mais evoluídas da terra que nesta mesma terra e se nós nos polarizarmos em um nível ainda mais profundo temos a capacidade de incluir nas nossas tarefas e a capacidade de incluir nos nossos trabalhos até o que está num plano evolutivo maior que o sistema solar conhece e que inclui este planeta neste plano então nós estamos com um grande projeto de evolução mas precisaríamos que estivéssemos um pouco mais abertos para estes níveis e não tão anuviados com o que se passa neste nível aqui com sistemas deste nível aqui que necessitam muito necessitam como nós necessitamos doar desses contatos porque senão fica realmente uma vulgaridade fica realmente uma coisa toda voltada para as questões materiais quando essas questões materiais deveriam andar por si hoje com o nosso grau de compreensão com o desenvolvimento do terceiro raio em nós o desenvolvimento da inteligência isto já nos dá a possibilidade de nós estarmos nessa outra esfera de mentalidade e não estarmos perdidos não estarmos anuviados e lutando com coisas materiais que deviam ir por si como esta coisa do relacionamento entre pessoas por exemplo tem gente que precisa até ser psicanalizado para aprender a se relacionar com os outros quer dizer isto devia acontecer por si se você tivesse não conectado aberto para aquilo que é a coisa que nos espera que nos espera não sei até quando e nós liberarmos estes irmãos estes irmãos maiores estes devas estes reino angélico nós é que temos que assumir certas funções e liberá-los para funções superiores aqui neste mesmo planeta uma parte da humanidade compreende estes princípios e acolhe estes princípios e é bom que esta parte se amplie um pouco que é para isto se infiltrar um pouco mais nesta humanidade perdida perdida em coisas que realmente deviam acontecer sozinhas deviam acontecer por si como consequência de um estágio superior de cada um de um nível superior de compreensão de ação e de busca e da mesma forma uma grande maioria não só não tem notícia destas coisas porque não atrai estas coisas só está preocupada com coisas do chão então não atrai estas coisas como também não atrai ou não abre as portas para um contato para um contato consciente com esta hierarquia aqui se uma hierarquia não encarna se uma hierarquia não toma corpo físico não encarna e ela diz eu sou uma hierarquia ninguém percebe e houve várias que encarnaram e foram até mortas assassinadas mandadas de volta quer dizer este é o comportamento este é o nível de consciência mas existe já uma parte que não é assim existe já uma parte que está voltada para outra coisa e esta parte parece que tende a ampliar a medida que isto vai se ampliando as hierarquias não precisam estar presentes aqui os nossos encontros e o nosso trabalho com a hierarquia será consciente nos planos internos porque para uma hierarquia se materializar aqui é porque não houve outro jeito porque o lugar da hierarquia não é aqui então se nós estamos abertos para isto nós vamos começando a contatar a hierarquia nos planos internos e vamos liberando as hierarquias que estão aqui ocultas escondidas sem dar sinal de vida liberando de estar aqui nós vamos liberando certas consciências intraterrenas mais evoluídas ou certas consciências extraterrestres mais evoluídas de estar aqui nesses planos sutis da terra e de estarem fazendo bem outras coisas para este planeta e por nós não se pode insistir nestas coisas estas coisas a gente ouve falar uma vez ouviu falar ou você adere ou não adere a hierarquia não vem insistir não vem falar estas coisas uma segunda vez numa encarnação nós temos o momento de entrar em contato com estas coisas se naquele momento nós não acolhemos este momento pode não se repetir naquela vida isto nós temos que saber porque isto são momentos de conjunturas então para nós termos um contato um insight ou para nós sabermos de algo importante para o nosso desenvolvimento agora aquilo é possível porque houve uma conjuntura e aquilo é um momento e se aquilo aconteceu você não deu ouvidos em toda aquela encarnação você pode não entrar mais em contato com isto porque isto faz parte de conjunturas isto faz parte de conjunturas energéticas e faz parte de movimentos do nosso espírito ou da nossa alma então tem momentos em que o nosso espírito e a nossa alma estão muito coligados com isto e fazem aquele contato com o consciente aquele é o momento porque depois a alma e o espírito voltam para aquilo que é mais importante que a vida deles no nível deles então aqui nós temos que estar muito atentos atentos a oportunidades e as vezes a oportunidade fica batendo a nossa porta anos e anos e anos é isto que nós chamamos de um momento que o momento não é o momento do relógio é aquele momento da sua vida em que você você foi tocado você teve contato com estas coisas e ou você respondeu ou não respondeu se não respondeu você vai esperar outra oportunidade que pode ser outra vida não se sabe onde porque há oportunidades em todos os mundos em todas as dimensões em todos os planos há oportunidades em todos os lugares até nos infernos há oportunidade de forma que oportunidade há sempre mas esta oportunidade de nós mudarmos de ponto isto não bate muitas vezes numa mesma vida não então isto precisa estar bem consciente em nós todos os lugares a gente que Obrigado.